Lali Corinthians, Lali Corinthians, com muita emoção Lali Corinthians, Lali Corinthians, o grande campeão Lali Corinthians, Lali Corinthians, meu amor Doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano Doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano Eu não sabia mais o que fazer, toquei o coração, cansado de sofrer Ai, doutor, eu não me engano, botaram outro coração corintiano Doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano Doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano Eu não sabia mais o que fazer, toquei o coração, cansado de sofrer Ai, doutor, eu não me engano, botaram outro coração corintiano Chegando de emoção, Corinthians, minha eterna paixão Corre sua arte, qualquer tradição E quem me ligou? Não! Fala pra frente, de mal, chegando de emoção Corinthians, minha eterna paixão Boa vez, Corinthians! Corinthians! Depois de amanhã é domingo, tomara que seja um domingo de sol Irei de manhã à piscina, pescar moreninhas com alhos de anzal Depois de amanhã é domingo, tomara que seja um domingo de sol Irei de manhã à piscina, pescar moreninhas com alhos de anzal Depois de amanhã é domingo, tomara que seja um domingo de sol Irei de manhã à piscina, pescar moreninhas com alhos de anzal Da gosto, trouxe para o Corinthians, viver a torcida, vibrar a emoção É meio Brasil empunhando a bandeira alvinegra do seu coração Quem é que não bebe o Corinthians, nasceu com destino de ser campeão Reparem que quando ele perde é porque francamente o juiz foi ladrão É minha opinião Depois de amanhã é domingo, tomara que seja um domingo de sol Irei de manhã à piscina, pescar moreninhas com alhos de anzal Depois de amanhã é domingo, tomara que seja um domingo de sol Irei de manhã à piscina, pescar moreninhas com alhos de anzal Depois de amanhã é domingo, tomara que seja um domingo de sol Irei de manhã à piscina, pescar moreninhas com alhos de anzal Depois de amanhã é domingo, tomara que seja um domingo de sol A tarde vou ver o Corinthians, ensinar essa gente a jogar futebol Dá gosto do torcer pro Corinthians, viver a torcida, vibrar a emoção É meio Brasil empunhando a bandeira alvinegra do seu coração Quem é que não bebe o Corinthians, nasceu com destino de ser campeão Reparem que quando ele perde é porque é francamente o juiz foi ladrão É minha opinião Corinthians Vivo Corinthians Vivo Corinthians Legenda por Sônia Ruberti